Êxodo capítulo 12, versículo 13, Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim, o sangue será por sinal, nas casas em que estiveres, quando eu viro sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito, amém? Queridos, a Bíblia diz, a Bíblia diz, que o povo de Israel, ficou durante 430 anos, no cativeiro, e a Bíblia diz, que Deus chama Moisés, e diz, é hora de tirar o povo do cativeiro, irmão, já tinha, Deus já tinha mandado nove pragas, e era a última praga, queridos, aquele povo estava em um processo de libertação, diga assim, processo de libertação, eu quero profetizar nessa noite, que você e eu estamos num processo de libertação, queridos, que a libertação virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, e sobre todos aqueles que de alguma forma, algo o aprisionou, e aí queridos, talvez Moisés perguntasse, mas como será isso? Como é que o povo será liberto? E o Senhor disse, o sinal, o sinal será o sangue, mas como assim? Fale a toda congregação de Israel, dizendo, pegai um cordeiro sem defeito, macho de um ano, macho no crepúsculo da tarde, depois tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras, e nas vegas das portas, o sangue vos será por sinal, nas casas que estiveres, quando eu vir o sangue, passarei por vós, queridos, esse texto prefigura aquilo que Jesus fez na cruz, na cruz o Senhor nos trouxe libertação, queridos, o sangue não só nos liberta, mas o sangue também, ele nos protege, ele disse, quando eu vi, quando eu ver o sangue nas vegas das portas, eu passarei, e ele diz assim, eu não permitirei, assim diz o Senhor, eu não permitirei que o destruidor entre na sua casa para te ferir, você está vendo? O sangue nos protege, queridos, a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque eu, Senhor, darei ordem aos meus anjos, para te guardar, para te proteger, e para te livrar do mal, amém? Eu me lembro, irmãos, uma época, eu era criança, e nós tínhamos a mania de ir nesses rios, não tem? Você viveu isso, e a gente pulava, e ficava tomando banho nos rios, e tinha um dia, nós estávamos ali, várias crianças pulando, e tinha um homem lá, fazendo maldade com as crianças, aí quando você pulava assim, Fernando, ele pegava a gente, e dava um caldo, e segurava a gente embaixo da água, assim, um tempo, os meninos saiam chorando, e eu querendo pular na água, não tinha coragem, mas eu vi aquele homem várias vezes conversando com o meu pai, e aí eu pulei na água, quando ele veio, eu falei assim, você sabe de quem eu sou filho? Ele disse, não, de quem? Eu ia te falar, de quem eu sou filho? No meu sangue, no meu sangue, nas minhas veias aqui, meu filho, corre o sangue do meu pai, então ele disse assim, então vou deixar você quietinho, eu não vou tocar em você, você está entendendo, querido? Quando nas minhas veias, e nas suas veias, corre o sangue de Jesus, ninguém toca em você, querido, pode um inferno levantar, ele não pode tocar em você, um dia desse eu fui visitar uma irmã, e aí, quando chegamos lá irmãos, um menininho pequenininho, assim, desse tamanzinho assim, aí ele olhou para a minha filha, e falou assim, você vai na minha casa, e falou assim, mas se você fizer bagunça lá, eu vou te quebrar na pancada, irmãos, eu olhei para o menino assim na hora, perto da mãe dele, cheguei perto do menino assim, e falei assim, você vai bater em quem? Você vai bater em quem? Ele olhou para mim e deu um sorriso? Eu faço tanto, a gente não pode nem brincar com o senhor, queridos, é o senhor que nos protege, às vezes o inferno se levanta contra mim, e contra você, mas o senhor envia um anjo e te protege, porque quem te protege é o pai, ele te protege, ele nos protege, o sangue não só nos protege, mas o sangue de Jesus nos cura, diga assim, o sangue de Jesus, me cura, de toda, e qualquer, e qualquer, enfermidade, a Bíblia diz que ele de Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, você tem que crer, você tem que tomar posse e dizer, senhor, eu creio, irmãos, eu me lembro um culto, nós estávamos num culto, e de repente entrou uma menina, a menina estava pele e osso, pele e osso, e o namorado dela segurando a mão dela, me chamou depois do culto, pastor, era para essa menina, pastor, nós não sabemos o que ela tem, ele era noivo dela, disse, pastor, essa menina só emagrece, só emagrece, e os médicos não descobrem o problema, irmãos, a menina magra, 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 se olhava assim, e nós levamos ela numa sala, e ele falou assim, nós vamos orar para você, aí eu olhei, e ela tinha um pisse, e eu falei assim, tira esse pisse agora, aí ela tirou o pisse, e aí eu peguei e fiz um tempo de oração, e nós fizemos, eu a menina e pedi, a minha Ana Paula, falou assim, coloca do óleo, aqui representando o sangue de Jesus no umbigo dela, e ele colocou naquele buraco, eu falei assim, agora nós falamos, o sangue de Jesus vai tapar esse buraco, o sangue de Jesus virá sobre você, e o milagre vai acontecer, dois dias depois, ela me procurou, com os olhos agarrados assim, pastor, eu cheguei em casa, depois de dois dias, com o pisse na mão, e eu tentei colocar o pisse no lugar, mas o buraco estava tapado, eu disse assim, o sangue do Senhor já estava ali, duas semanas depois, a menina foi engordando, engordando, e foi voltando ao normal, querido, Deus é assim, o sangue do Senhor nos cura, querido, o sangue do Senhor não só nos cura, não só nos protege, mas o sangue de Jesus nos garante a vitória, diga assim, o sangue de Jesus, me garante a vitória, queridos, a Bíblia diz que o povo ainda não tinha saído do Egito, mas o Senhor disse assim, nesta noite, vocês vão fazer uma festa, vai ter um banquete, um cordeiro, vocês vão comer, e vocês vão pegar do sangue, do sangue, e vocês vão colocar sobre as velhas das portas, ali representa a minha presença, vocês vão fazer uma festa, um banquete, e o povo começou, e coloque a sua melhor roupa, sandália nos pés, cajado na mão, porque amanhã é dia de libertação, talvez alguém olhou e disse assim, onde é que vocês vão arrumar desse jeito? Vocês estão no cativeiro, vocês estão presos, deixa eu dizer para você, deixa eu dizer para você, nós estamos arrumados, nós estamos com a nossa melhor roupa, nós estamos com o nosso cajado, olha para ali, olha para o sangue, nas nossas portas, aquele sangue, nos garante a vitória, porque o Senhor prometeu, por causa daquele sangue, amanhã, nós sairemos do cativeiro, esse sangue, nos garante a vitória, queridos, o sangue do Senhor, é símbolo de vitória, na minha e na sua vida, dia 8, ontem, foi aniversário de vitória, eu estava assistindo o jornal, e aí não sei se você viu, algumas pessoas fazendo poema, e uma estudante, ela fez um poema, sobre vitória, e ela falou assim, vitória, você carrega no nome, o fim de todas as lutas, vitória, achei lindo o poema dela, até anotei, você carrega no nome, o fim de todas as lutas, vitória, deixa eu dizer para você, você carrega, nas suas veias, o fim, de toda a luta, vitória, o sangue de Jesus, no final, te garante a vitória, o sangue, não só nos protege, não só nos cura, não só nos liberta, mas o sangue, ele dá vitória, ele nos liberta, queridos, esse povo estava cativo, mas agora, esse povo, é um povo livre, diga assim, eu sou livre, você é livre, que ele nada pode te amarrar, lembra do Mefibosete, a Bíblia diz que aquele menino, foi levado para um lugar, que ele não queria ir, aquele menino, o inferno se levantou contra ele, mas um dia, Davi mandou chamá-lo, e ele chegou na presença do rei, e o rei disse para ele, eu vou restituir tudo o que você perdeu, e a partir de agora, Mefibosete, você vai comer, na minha mesa, você vai comer, na mesa do rei, e ele ficou impressionado, e ele disse, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou um cachorro morto, e talvez Davi dissesse, você não é nada mesmo, mas nas suas veias, corre o sangue, do meu melhor amigo, Jônatas, e é por isso, que eu retituo, tudo o que você perdeu, não importa quem você seja, não importa o que aconteceu com você, se nas minhas veias, e nas suas veias, corre o sangue do Senhor, ele nos liberta, de toda e qualquer artimanha, e seta do inferno sobre nós, queridos, a Bíblia diz, e você começa a observar o texto, e você começa a perceber, que o faraó, irmãos, ele quer aprisionar o povo, ele quer prender o povo, e se você observar, no capítulo 8, 225 de Êxodo, o faraó, ele procura o Moisés, e fala assim, Moisés, não tem necessidade, de sair daqui do Egito, Moisés, fique no Egito, mas o povo, queridos, faraó, é um símbolo, do nosso arco inimigo, faraó, queria, que o povo, servisse a Deus, no cativeiro, faraó, queria que o povo, ficasse acorrentado, ao pecado, queridos, o diabo, não se preocupa, comigo e com você, ele não se preocupa, se nós estamos servindo a Deus, e a ele, ele não está, ele não se preocupa, se você está em cima do muro, se você está na igreja, está no mundo, ao mesmo tempo, o que ele quer, é ter controle, sobre mim, e sobre você, mas quem é livre, não fica em cativeiro, Moisés disse, eu não aceito, ficar no Egito, nós não aceitamos, ficar no Egito, querido, você é livre, você e eu, não nascemos, para viver em cativeiro, nada pode nos prender, irmãos, nós somos como águia, nós nascemos para voar, e voar alto, dificilmente, você acha uma águia, em cativeiro, se ela tiver oportunidade, ela corta a própria perna, mas ela não aceita cativeiro, Deus te chamou para ser águia, Deus te chamou para voar, não só nas alturas, mas acima das tempestades, queridos, e o inferno, o faraó não aceita aquilo, e ele joga, e diz mais para Moisés, no 8, 28, ele diz assim, tudo bem, você quer sair do Egito, pode sair, mas então faz o seguinte, fique perto do Egito, que ele foi outra proposta, você pode levar o povo, mas fique perto, querido, sair do Egito, e ficar perto do Egito, é flertar com o pecado, é namorar a tentação, é ficar encaminado, nas regiões de perigo, é andar em terreno escorregadinho, perigoso, porquê que Eva caiu? Porque Eva ficou perto do futebol, proibido que não podia ficar, ela ficou num lugar que não era para ficar, falando com quem não era para falar, se envolvendo com quem não era para se envolver irmãos, por isso que ela caiu, queridos, eu me lembro de um moço, e ele não orava uma moça, e a moça veio me contar, pastor, não era da nossa igreja não, isso eu não aguentei aquele menino, isso porquê, a gente ia namorar, a gente sentava para namorar, aí namorava assim um minuto, aí dava um beijinho, aí ele falou assim, meu Deus, nós estamos pecando, pegue a Bíblia, pegue a Bíblia, aí pegava a Bíblia, ali um texto, vamos orar, peça perdão pelo seu pecado agora, e botava a mão na cabeça dela, aí passava um pouquinho, aí começava de novo, meu Deus, nós estamos pecando de novo, irmão diz ela que em duas horas de namoro, ele fazia isso umas dez vezes, querido, não fique perto do pecado, não fique perto do Egito, se você sabe como é de Deus, então mude a sua forma de namorar, fuja do Egito, diga para a pessoa que você fala assim, fuja do Egito, o diabo vai fazer de tudo queridos, para te manter perto do Egito, é aquela moça que chegou para mim e disse, pastor, o que você conhece, meu namorado, ela é linda demais, pastor, o bonitinho demais, e o homem simpático demais, pastor, você tem que ver, pastor, ele abre a porta do carro, ele puxa a cadeira, ele só tem um problema, porque ele não é crente, ele não é irmão, isso é ficar perto do Egito, aí você se casa, e descobre, que você entregou tudo, nas mãos do faraó, o John Stott, ele diz assim, o que precisamos, é ser inflexível em nossas decisões, não olhar, não tocar, não ir controlando assim, a própria aproximação do mar, ele diz, do mar, você tem que fugir, você tem que se afastar do Egito, saia do Egito, não fique do Egito, e fique longe do Egito, a Bíblia diz, para nós fugirmos da aparência do mal, você olhou, isso não é bênção, então querido, fuja, aí ele fala mais, faz o seguinte, então, já que você não quer ficar perto, no 8, no 10, de 8 a 11, ele diz assim, saia do Egito, mas deixe, os seus filhos no Egito, queridos, faraó até permitiu que Moisés saísse, mas desde que as crianças e os jovens, ficassem no Egito, querido, o diabo quer arrebentar com as nossas famílias, o diabo ele quer que os nossos filhos, fiquem no Egito, o diabo quer que a nossa família, fique no Egito, o diabo quer nos amarrar irmãos, a Bíblia, lembra de Jorquebet, a Bíblia diz que quando o faraó disse, todas as crianças, vão morrer, mata, jogam no rio Nilo, a Bíblia diz que ela esconde a gravidez, como pode, e depois que o menino nasce, ela esconde o menino por 3 meses, sabe o que ela está dizendo? Ninguém toca no meu filho, o inferno não toca no meu filho, queridos, Deus não deu filho para mim, para você, para povoar o inferno, filho, é herança do Senhor, não importa onde seu filho esteja, Deus vai trazê-lo de volta, mas você e eu, não podemos negociar com o faraó, nós temos irmãos, o diabo quer entrar dentro das nossas casas, e arrancar nossos filhos, nós precisamos olhar, com quem nossos filhos estão andando, o que nossos filhos estão conversando, nós temos que olhar, onde eles estão andando, você precisa vigiar o seu filho, porque o faraó, o inferno está de olho no seu filho, saia do Egito então Moisés, ele falou, mas deixe o dinheiro no Egito, queridos, no 10 e 24, quando o faraó percebeu que Moisés não ia aceitar nada, ele disse, então deixe pelo menos o rebanho, deixe o rebanho no Egito, ele está dizendo, deixe o dinheiro no Egito, queridos, o faraó sabia, que o povo voltaria à procura de bens, queridos, muitas vezes, nós temos o coração, não os tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, e nem os ladrões não roubam, e não roubam, mas muitas vezes, nós temos os nossos tesouros, na terra, gente impressionada, com as panelas de carne, do Egito, e fazem de tudo isso, gente que faz de tudo, para obter, para ter sucesso, para ganhar tudo, é como aquela mulher, é como aquela mulher, que chegou no lugar, e uma porta de uma caverna se abriu, e ali dentro daquela caverna, tinha muitas riquezas, muitas riquezas, e ela com seu filho no colo, e aí, ela ouviu uma voz, pode entrar, pegue o que você quiser, mas não se esqueça do principal, aquela mulher ali, entrou naquela caverna, e começou a pegar coisas, e começou a pegar dinheiro, e falou assim, em cinco minutos, a porta vai fechar, e não abre nunca mais, ela começou a pegar as coisas, ela começou a pegar, pegar, e ele não estava dando, ela pegou um menino, e colocou no chão, e encheu-os de ouro, e quando ela saiu, a porta se fechou, e ela esqueceu, do que ela tinha, de mais importante, queridos, às vezes, nós estamos, nós estamos, estamos querendo as coisas, que nós esquecemos, do que nós temos, de mais importante, irmãos, tem gente que quer tantas coisas, que até o inferno tem medo dele, até o devorador tem medo dele, o devorador fala assim, fique longe de mim, porque se você ficar perto de mim, você vai tomar até o que é meu, querido, às vezes nós nos envolvemos tanto, irmãos, que esquecemos da nossa família, eu me lembro de um tempo, não sei se você se lembra, quando o Edinho, filho do Pelé, se envolveu com drogas, você se lembra disso? E aí, eu me lembro de uma frase do Pelé, o Pelé disse assim, eu trabalhei demais, esqueci, o que estava acontecendo, dentro da minha casa, queridos, às vezes, quando você começa a negociar, a sua vida financeira, você e eu, começamos a negociar, a vida dos nossos filhos, nós começamos a negociar a nossa família, e daqui a pouco, nós estamos perto do Egito, e daqui a pouco, nós estamos dentro do Egito, e a Bíblia diz que Moisés, no 10,16, não aceita, resumindo, querido, Moisés fala assim para o faraó, tudo que temos, e somos, precisa estar, a serviço de Deus, diga assim, tudo o que eu tenho, tudo o que eu tenho, e tudo o que eu sou, precisa, está, a serviço de Deus, e foi isso que Moisés, percebeu, e a Bíblia de Moisés, em Hebreus fala, que pela fé, Moisés não aceitou, ser chamado filho, da filha de faraó, ele não aceitou, quer dizer, eu não aceito, Moisés não aceita, Moisés diz assim, nós não podemos deixar nada para trás, ele diz assim, nada ficará no Egito, no 10,16, ele diz assim, nenhuma unha, ficará no Egito, o que é uma unha irmão? Às vezes você corta um pedaço de unha, ele diz assim, nenhuma unha, ficará no Egito, nós sairemos hoje do cativeiro, nós não olharemos para trás, porque é tempo de história de Deus na nossa vida, nós não vamos olhar mais para o cativeiro, nós não vamos olhar para a prisão, porque agora é um tempo novo, é um tempo de caminharmos para a terra prometida, para aquilo que Deus nos prometeu, nada querido, você tem que começar a declarar e profetizar, que nada, nada ficará no Egito, por quê? Porque queridos, o sangue de Jesus, nos garante isso, queridos, aquelas dez pragas, simbolizavam um tipo de Deus do Egito, no ditado popular irmãos, Deus bagunçou os demônios do Egito, eu quero dizer, que quando o sangue de Deus, é na mim e na sua vida, o demônio não tem autoridade para bagunçar conosco, somos nós, que bagunçamos com eles, você que bagunça com ele queridos, e o povo disse assim, do Egito, manda esse povo para fora, esse povo chega aqui, é terrível, queridos, os demônios vão ter que fugir de você, os demônios vão ter que fugir de você, por causa do sangue de Jesus, que está sobre a minha, e sobre a sua vida, eu acredito que quando o apóstolo Paulo, morreu irmãos, os demônios falaram assim, graças a Deus, eu acho que os demônios falaram assim, graças a Deus, porque esse câncer morreu, porque esse homem era o inferno da nossa vida, queridos, quando o sangue de Jesus, está na nossa vida, os demônios, eles tem que correr de nós queridos, você crê nisso? Porque o sangue de Jesus, corre nas suas veias, queridos, na cruz, na cruz, a Bíblia diz que o inferno, o inimigo, despojou as suas armas, na cruz, o inferno, teve que baixar as suas armas, porque na cruz, o Senhor, deu a mim, e a você, vitória, depois que ele morre, e depois que ele ressuscita, ele sobe aos céus, senta-se à direita de Deus, e ele diz, eis que eu vos dei autoridade, para pisar cobre escorpiões, e todo o império das trevas, e nada, absolutamente nada, vos causará dano, amém? Amém! Fique de pé queridos, cada equipe aqui, em nome de Jesus, é o sangue do Senhor querido, que te garante isso, você e eu, não nascemos para cativeiro, você e eu, não nascemos para prisão, você e eu, não nascemos, para nenhum tipo de amarra em mãos, quem sabe o inferno, está tentando amarrar a sua vida emocional, está tentando amarrar a sua vida financeira, você vai profetizar, eu não nasci para viver no elito, eu não nasci para ser escravo, eu estou no processo de libertação, o sangue do Senhor, corre nas minhas leias, e nessa noite, você vai declarar, eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso, por causa do sangue de Jesus, você tem que tomar posse querido, o sangue será por sinal, o sangue será por sinal, quando o inferno chega diante de Deus, e fala assim, ele merece morrer, ela merece morrer, Jesus chega e diz assim, não, eu morri na cruz por ele, eu morri na cruz por esse pecado, eu morri na cruz por isso, ele não deve nada, eu paguei, eu risquei, a dívida, amém? Comece, feche os seus olhos, quem sabe você está aqui, e tem alguma coisa te aprisionando, tem alguma coisa que está te amarrando, a Bíblia diz que o povo ficou 430 anos no Egito, eu não sei quanto tempo você está nessa luta, mas querido, eu quero profetizar, nessa noite você está num processo de libertação, você está num processo de libertação, você não nasceu para o cativeiro, seu filho não nasceu para o cativeiro, a sua família não nasceu para o cativeiro, o Senhor te chamou para a libertação, e Ele disse, o meu sangue é um sinal, Comece, Jesus é Senhor, eu creio, oura, machado, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, Pela minha vida, Jesus, Jesus é o teu sangue, Aleluia! Comece a declarar, comece a profetizar, o sangue me liberta! A cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós, o caminho para mim, Comece a dizer, eu creio assim, eu posso me aceitar, somente pelo sangue, o sangue cura, o sangue liberta, o sangue garante a vitória, você, creia querido, é tempo de sair do cativeiro, e nos salvar dos pecados, e nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, E nos traz brancos com a neve, aceitos com amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, A cruz mostra a Tua graça, a Tua cor do Pai, me prepara para nós, o caminho para Ele, onde eu posso me achar, emi para mim, Sabe se pelo sangue? E nos traga dos pecados? E nos traz restauração, Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus E nos paz Brancos com a neve Aceitos com Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Comece a dizer que você é livre Diga eu sou livre Eu sou livre Comece a declarar com essa infernidade Eu sou livre Você não tem domínio sobre a minha vida Ei, começa a dizer Ei, inferno Você não tem domínio sobre a minha vida Enfermidade Depressão Puxa Você não tem domínio sobre mim Eu sou livre Comece a declarar que você é livre Não tem domínio sobre a minha vida Eu sou livre O sangue do Senhor me liberta O sangue do Senhor está trocando você Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre 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 Nada além do sangue E nada além do sangue De Jesus Quero te fazer uma pergunta O sangue de Jesus corre nas suas veias Você já entregou a sua vida Para Jesus Porque querido Se você ainda não entregou a sua vida Para Jesus O sangue não representa nada Para você E se você está aqui nessa noite Você está distante de Deus E você ainda não entregou a sua vida Para Jesus Eu quero te convidar aqui agora Você vai ser o primeiro A fazer um ato de fé Essa água aqui está representando O sangue de Jesus Eu quero te convidar Se você nessa noite Quer entregar a sua vida Para o Senhor Você está distante Saia do seu lugar E vem à frente Nós vamos orar por você E o sangue de Jesus Vai te cobrir agora Só de chegar aqui O milagre já vai começar A acontecer na sua vida Você que está na internet Você pode se ajoelhar aí E profetizar É o seu momento Enquanto eles cantam Você pode vir à frente A igreja continua orando Começa a declarar Você é livre Você é livre Você é livre Você é livre Toda a escuridão Está batendo e retirada agora Tudo que é escuro Agora Deus está trazendo luz O nome de Jesus O sangue do Senhor clareia Sim, desse sangue lavado Mais algo que a pele recebe Algo mais que a pele 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 Se neste sangue lavado Mais algo que a neve Eu sou livre Diga Eu sou livre Você é livre Diga eu sou livre Eu nasci para a liberdade Que o sangue do Senhor liberta Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Deus Levante as mãos para cima Os dobreiros Essas mãos agora Elas vão representar Aquele sangue Na vega das portas Que trouxe libertação para o povo Amém Essas mãos A sua presença Que o Senhor nos entregasse uma folha em branco E dissesse assim Meu filho Você agora pode recomeçar É um novo tempo É um tempo de vitória na sua vida A partir de hoje Você tem que crer Que assim como aquele povo saiu do Egito Que você vai sair daqui Sem olhar para trás É um tempo de libertação É um tempo de cura É um tempo de entrar Naquele lugar Que Deus te prometeu Diga Senhor Nessa noite eu creio O sombreiro você vai sair do seu lugar E você vai vir Durante a canção até o obreiro E você vai pegar uma uva Você pode pegar até duas Até duas você pode pegar Eu acho que dá Até duas Assim Se você quiser levar No final sobrar Você pode levar Mas você vai levar Você vai fazer um mar de fé Se eu tiver uma enfermidade Você dizer Senhor Essa uva aqui representa o sangue do Senhor Quando ela Quando eu faço Uva eu creio Que no mar de fé Como o sangue do Senhor E eu serei curado Eu serei curada Aquela pessoa que está no hospital Você vai levar para ela E vai dizer que Mesmo que a pessoa não pode Espreme assim na boca E diz assim Pela fé Você crê? Você crê? E Deus vai fazer um milagre Na sua vida Você precisa crer Diga assim Nada Além do sangue Além do sangue Pode tocar Faz a sua oração E vem E você vai pegar a uva Você vai voltar para o seu lugar E vai fazer uma oração Uma oração de fé E aí você vai Experimentar essa uva Dizendo O Senhor é o melhor Amor o Senhor Para a minha vida O sangue do Senhor O sangue do Senhor O sangue do Senhor É o sinal Você pode sair do seu lugar Amém 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 É o tempo novo de Deus Na sua vida Quem nos leva Nos pecados E nos traz É a restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Estenda a sua A sua alma para o céu No sinal Da proteção de Deus De olhar para o céu e crer Se você crer querido Exalte o nome de Jesus aí agora O sangue de Jesus tem poder 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 Tem poder para curar Para libertar Para levantar Para fazer segura Para libertar O poder do sangue de Jesus Jesus está sobre a tua vida E nós declaramos agora Senhor A tua palavra diz Que há uma nova aliança Feita do teu sangue E aliança é compromisso Aliança é estatuto Uma aliança comprova Que o Senhor tem compromisso Com nós Através do teu sangue E através do sangue ali De carneiro O sangue de ovelhas O povo teve livramento Quanto mais através do teu sangue Nós teremos vitória Nós conseguiremos alcançar Aquilo que parece impossível E nós clamamos agora Por teu sangue Nós clamamos pelo teu sangue Nós clamamos pelo teu sangue Vem Senhor Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus E opera o milagre agora Opera o milagre agora Senhor Meu Deus em nome de Jesus Como um ato de fé Que o pastor Jonas aqui falou e pregou Nós queremos declarar Neste momento agora Que estamos levando esta uva Simbolizando O poder do sangue de Jesus E onde nós colocarmos Meu Deus Dessa uva Simbolizando o teu sangue Haverá milagres Haverá cura Não por causa da uva Mas por causa do poder Da tua palavra Que estamos liberando agora E a tua palavra é poder A tua palavra Ache Senhor A tua palavra Atrasa a tona Aquilo que não existe Começa a trazer agora milagres Começa a trazer a existência Senhor Agora sonhos Começa a trazer a existência Agora portas abertas Começa a trazer a existência Agora portas de emprego Agora começa meu Deus Será agora cura Começa a gerar milagres Agora começa agora Para mover o impossível No poder do nome de Jesus Nós liberamos Uma unção profética De Deus Na tua vida Se você crer Dá um brado de vitória Aleluia Hoje agora Hoje agora É o seu momento com Deus Aleluia 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 Sandara nos pés Cajado na mão Não será amanhã Não será depois de amanhã Mas creia, quem sabe hoje mesmo Hoje mesmo Aquilo que te aprisiona Aquilo que aprisiona a sua casa Abre a sua porta Porque é promessa do Senhor O meu sangue é o sinal É um novo tempo É um tempo de vitória É um tempo de sair do cativeiro Porque o sangue do Senhor é o sinal Pare e diga Senhor Eu creio, assim como aquele povo creu Que no dia seguinte Sairia do cativeiro Eu creio Eu creio Que aquilo que me aprisionava Não me aprisiona mais Porque eu não nasci para cativeiro Hoje eu entro No processo de libertação No nome de Jesus Eu creio, assim como aquele povo creio Que no dia seguinte Eu creio, assim como aquele povo creio Eu creio, assim como aquele povo creio Começa a declarar que você é livre agora Você não vai olhar para trás mais, querido Chega de olhar para trás Chega de olhar para o passado Chega de olhar para o cativeiro É um novo tempo de Deus para mim e para você Jesus Oh, Deus Ei, querido É tempo de celebração É tempo de se alegrar Então aplauda o Senhor bem forte Eu estou livre Eu estou livre Pela fé Creia Creia Você está livre De todo E qualquer cativeiro Lega suas mãos para cá Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor Faça resplandecer, Senhor O Seu rosto sobre nós E nós recebemos a paz Porque quando nós olhamos para a cruz Nós olhamos para trás E lembramos daquilo que nós éramos Quando nós nos encontramos com a cruz do Senhor Nós olhamos para o nosso presente E nos lembramos quem somos hoje Quando nós nos encontramos com a cruz Nós olhamos para frente, para o futuro E nos lembramos daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida E nos lembramos daquilo que o Senhor ainda vai fazer E nós queremos Que a partir de hoje é a paz do Senhor Porque o sangue do Senhor traz luz E traz brilho sobre nós Sobre a nossa casa E sobre a nossa família Nós selamos essa palavra E abençoamos o Teu povo No nome de Jesus Amém E amém Deus te abençoe, queridos É tempo de salvação